E ao final da votação, o vereador Marcelo Verli, que não foi reeleito, informou uma grande mudança em sua carreira política. Depois de dois mandatos consecutivos pelo PSDB e 11 anos do partido, ele anunciou sua saída. Na verdade, à medida que o tempo passa, a gente analisa e aprofunda estudos em relação aos grandes problemas e graves problemas que o nosso país enfrenta, que o nosso Estado enfrenta e que trazem repercussões. E com a saída, a presidência do partido fica em aberto. A partir do momento em que eu saio, o partido vai começar um processo de reorganização. Obviamente, nós mantivemos o partido absolutamente regular ao longo desse período. Entregaremos de uma forma bastante tranquila para que a nova gestão assuma toda a parte administrativa, contábil, jurídica, financeira e possa dar continuidade aos trabalhos. Mas aí já não contando com a minha presença em função de um pensamento diferente que foi se consolidando ao longo dos últimos, principalmente, dois anos, diria assim. E em uma conversa nos bastidores com a nossa equipe, o vereador falou que durante o tempo que estará fora da política irá dar sequência a seus projetos acadêmicos e irá analisar como ficará o cenário político. A gente decide a saída do partido e vai avaliar com muita tranquilidade o desenvolvimento das questões nacionais, estaduais. Acredito que eu poderia, inclusive, me posicionar de uma forma mais efetiva. Muitas pessoas cobram posicionamento e, a partir desse momento, até em função do término da legislatura, nós poderemos interferir do ponto de vista da formulação de políticas públicas, a apresentação dos reais problemas que afetam a nossa realidade.